O que é o treinamento de um grupo de resgate? A gente está gastando hoje 10 reais para salvar a vida de uma pessoa, isso não é para qualquer um, tá? Então muita atenção daqui para frente, na hora de pisar em uma pedra, se alguém escorregar e cair, não é para rir, é para ajudar. É um por todos e todos por um. Quem estiver passando fome, o outro vai dar comida para o outro e é por aí que funciona o nosso grupo, tá? É muito difícil lá para cima, vai chegar em um lugar super perigoso. Nós não conseguimos passar, ficamos com medo, nunca senti tanto medo na minha vida. Não sei se for exagero, vocês vão ver de perto hoje o que é aquilo lá, tá bom? Então o Geraldo vai falar e vamos lá. Não tem muito assim o que falar pessoal, eu só peço a vocês aí, em qualquer situação aqui, que nem o Paulo Fulente, nós somos uma família, certo? É um olhando pelo outro e assim por diante. O que vai servir hoje para a gente aqui, qualquer situação que a gente venha passar, vai servir para a gente tirar um proveito amanhã ou depois. A gente sempre tem que pedir sempre a Deus, né? Que não venha acontecer, porque aconteceu em 2011 e em abril passado agora. Mas, infelizmente, tudo é possível acontecer. Então qualquer coisinha eventual que a gente venha passar subindo aqui, vai servir de experiência para amanhã ou depois. A gente poder salvar uma vida, ou não só também salvar, mas de repente tentar levar um pouco de conforto, um pouco de consolo para aqueles que de repente estão ainda passando por certas situações. Então, uma coisa só que eu peço para vocês, um pouco menos de brincadeira, um pouco mais de seriedade, sempre preste atenção no difícil, porque de repente pode ter uma cobra, uma aranha, alguma coisa que pode ficar e trazer um pouco de transtorno para a gente. O mais, só desejo boa sorte a todos, que Deus leve a gente, que a gente sabe como é que entra, mas não sabe como é que a gente pode voltar. Que Deus acompanhe a gente, tanto para subir como para descer. E o mais, vamos fazer uma oração. Alguém vai falar? Não sei. Vai. Você sabe que o seu vizinho, o mais que o seu é o doce, não tem nem quantas crianças vieram. Mas, eu vim, não quer passar nesse lugar que existe aqui. Acontece o que acontece, se ninguém quiser passar, eu não vou falar, eu vou lá dentro e volto. É, mas só deixar uma coisa bem clara, que aqui é um grupo. As decisões são tomadas em grupo. Se a maioria achar que não vai passar, ninguém vai passar. Não sabe o que é que tem aqui, eu penso que não tem graça. A gente vem na situação dela. Ali é um lugar difícil. Nós vamos passar por coisas muito mais difíceis que isso, pode ter certeza. Não, tá, eu respeito por mim. Poder passar, tomada que não aconteça. Então, eu gostaria de entrar naquele clima, que vocês não entraram, ficaram com medo, para ver pelo menos o que tem lá dentro. Mais alguém? Alguém. Então, vamos fazer a nossa oração, então? Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Fala alguma coisa a você. É, eu quero só incentivar e encorajar a todos, porque realmente isso é uma tarefa difícil, não é para qualquer um. Então, a pessoa, para entrar nessa situação, tem que ter ânimo e disposição. Eu gostaria de fazer uma oração para que Deus nos abençoe. Senhor da glória, nós invocamos o teu nome e a tua presença para as nossas vidas. Para que nós possamos, Senhor, ter a certeza que tu está conosco, em todas as dificuldades e também nas alegrias, Pai amado. E nessa manhã, Senhor da glória, esteja conosco, Senhor, nessa trajetória, nessa caminhada. Nos abençoe, nos guarde, nos dê a tua graça e a tua paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, aqui começa mais uma expedição. De volta para a impressionante e destruidora Cabeça d'Água de Vieira. Um ano depois, dia 21 do 10 de 2012, o Grupo de Resgate de Leões da Serra está voltando para fazer mais um treinamento na Cabeça d'Água de Vieira, no rastro da Cabeça d'Água de Vieira, tá? Nós estamos aqui com o Geraldo Maia, Amanda, Mariana, o Iago, Evandro, Eliane, Cláudia, Valci e Luciano. Um grupo de 10 pessoas, tá? E assim começa a nossa expedição. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. De volta para a Cabeça d'Água de Vieira. É, pessoal, tem um... Tá ocorrendo um fato estranho aqui nessa expedição, que um cachorro cismou de acompanhar a gente, ó. Botamos o nome dele de Tufão. É, mas ele tá acompanhando a gente e vai até o final, pode crer. Mas é alguma coisa... Não é alguma coisa de Deus, fica tranquilo, é coisa boa. A gente deu uma paradinha nesse laguinho aqui para dar uma curtida aqui. lá na cascata naquele dia e não saiu uma foto daquele cachorro. É, porque também o lugar ficou bonito, né? A gente tem que dar uma parada para curtir os lugares. O treinamento consiste nisso também. Ele correu de pau, ele entrou de mata-dentro, sumiu. É, situação. E não saiu uma foto dele, né? Eu tiro assim, vou tirar. A gente vai lá para cima agora. Vou botar no Face, cachorro misterioso. Bom, gente, agora eu vou perguntar para vocês. Essa pedra aqui que vocês estão vendo, ela desceu lá de cima com a força da água ou já estava aí? Olha lá você, tá vendo aquela pedra? Da primeira vez que eu vim aqui, a gente não reparou, cara. O que tu acha que aquela pedra não caiu e por quê? É, ela me chamou atenção logo de início que eu cheguei aqui. E observamos também que embaixo dela, o barranco é sólido, com bastante pedra. Isso quer dizer que o barranco não tem facilidade de desmoronar com qualquer chuva. A possibilidade dela descer é bem remota, a menos que caia muita água, maior do que a que desceu da outra vez, e que a água venha cavar por baixo dela. É, mas a impressão que dá é que se ficasse mais uma hora ali de água passando embaixo, dava uma cavada por baixo e ela tinha... É, mas que deslocada, né? Ou ela está presa em alguma coisa? Precisa ver também a dimensão dela para lá. É, para lá. Porque observa que tem árvores em cima, então tem uma grande quantidade de terra. Então provavelmente ela pode ser mais profunda. Entendi. Então não há muita... Ela pode ser bem maior do que a que está aparentando ser. Precisava um serviço de sondagem para ver até onde ela vai, para ver o risco que realmente corre, porque ela descendo ali pode... Show de bola. ... causar alguma mudança do percurso do risco. Valeu você. Aí, pessoal, para fazer o registro novamente desse lugar espetacular, essas pedras inacreditáveis, só existe esse lugar em Terefópolis, olha. Foi formado um laguinho que dá até para a criança tomar banho aqui, olha. Mas é uma coisa que me impressiona demais, cara. Tudo desenhado, por Deus, cara. Eu aconselho pessoas a virem aqui com muito respeito e visitar esse lugar. Que é um lugar que foi... Tem a marca da tragédia em 2011, mas vale a pena vocês virem aqui para ver esse lugar. Simplesmente... Inacreditável. Olha aí, gente. Nós estamos agora na maior... Na maior... Na maior... Na obra feita pelo maior arquiteto de todos os tempos, Jesus Cristo. Olha aí. Jesus Cristo é quem fez isso aqui, olha. Esse lugar simplesmente inacreditável em Terexópolis. Vieira, divisa de Vieira com Friburgo, de Terexópolis com Friburgo. E uma cena inacreditável ao vivo. Olha só a cara do leão, tá vendo aí? Aqui, olha. Olha lá. A cara do leão. É o grupo de regate Leões da Serra. Nessa obra de Deus simplesmente inacreditável. É uma cena... De deixar o cara até meio emocionado. Quem não tem fé em Deus... Depois que vem aqui, passa a ter. Olha só que lugar. Olha aí que lago, ó. Olha que absurdo, cara. Que absurdo isso aqui. Meu Deus do céu. Você fica simplesmente estagiado. Que lugar fantástico, cara. Meu Deus do céu. E aí pessoal, sabe aquele lugar no primeiro filme que a gente fez? Que a gente não conseguiu passar? Hoje a gente vai tentar passar um pouquinho até onde der, lógico. Mas o grupo de regate veio em outro treinamento pra ir além de onde a gente foi. Entendeu? Vamos ver se vai dar. Por sempre com muito cuidado com alguma aparelhagem que a gente tem, pra gente conseguir. Tá, vamos lá. ... A gente vai deixar o tempo. ... Agora o pessoal está subindo por aquela pedra ali, com a ajuda da corda. Está o Lucinho e a Mariana ajudando. Tudo aqui é feito com muito cuidado e muito bem pensado. Se não der para passar, a gente volta. Mas o caminho aqui não está tão difícil não. Sempre amarrado com a corda, a corda está lá em cima. Agora vai ao Iago, subiu tranquilo, está vendo? Bom gente, chegamos em um lugar complicadíssimo de passar. Ali em cima, está vendo ali? Já caiu várias pedras ali. Já se deslocaram na linha de cima. Olha lá. Está muito perigoso. Olha que absurdo, cara. Dá uma olhada nisso aqui. Estou aqui, debaixo disso aqui, num paredão de mais de 40 metros. E ali a boca escura. Ali está muito complicado de passar. Acho que não vai dar, não. Está vendo aquele pedregulho lá em cima? É um absurdo. Daqui a gente vai ter que voltar mesmo. Eu vim até aqui para mostrar para vocês o que é isso aqui. Uma cabeça d'água, absurdamente violenta. Aqui não é chuva não. Isso aqui é... Meu Deus, que medo. É a goteira da nascente que está caindo aqui. Ela estourou lá em cima na cabeceira do rio e veio descendo por aqui. Um volume de água absurdo. Uma imagem... Inacreditável. Meu Deus do céu. Acho que o pessoal daqui vai ter que voltar mesmo. É outro jeito não. Não dá para fazer loucura não. A gente só veio aqui para registrar para vocês essa imagem... Impressionante demais, cara. Só escaladores muito profissionais para subir ali mesmo. O meu não arredicaria não. É você, não dá para ir não, né você? É, ali agora é só... Na barra de escalação mesmo, mas tem que ter equipamento. Muito perigoso. Muito perigoso. Nós viemos só mesmo conhecer o lugar de onde veio o princípio da tragédia de Vieira. Aí estou. É, ali agora é só mulheres. É, ali agora é só. Amém. 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 Amém.